Apresentamos o podcast Entendendo a Obsessão, com nosso querido amigo e palestrante Guaraci Silveira. Bons estudos! Prezado irmão, prezada irmã, estamos dando sequência ao nosso estudo sobre Entendendo a Obsessão. No áudio passado, nós estávamos falando sobre obsessão simples. Existem, né? Obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre fascinação. O que seria isso? A fascinação muito mais grave é caracterizada por Allan Kardec como Uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium E que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. Vamos repetir isso aqui? A fascinação é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. O espírito fascinado, o encarnado fascinado, é aquele que acha que só ele está certo. Sabe que os outros não estão entendendo a sua grandeza. Que ele é que é o máximo. Ninguém entende o quanto ele é importante. Ele fica fascinado. Os espíritos ficam colocando isso na cabeça dele. Olha, você é melhor do que aquele, você é melhor do que aquela. Você não pode deixar que essas pessoas prejudiquem a tua nobreza, o teu estilo grandioso de ser e de viver. Isso é uma lástima. Sabe? Isso acontece muito, principalmente nos centros espíritas. Há médiuns que se acham o supra-sumo. Quando ele é um expositor ou uma expositora espírita que fala com desenvoltura o texto que ele está estudando, cria a sua narrativa, a sua retórica e encanta de alguma maneira. Mas encantar não é tudo. Eu não gosto de encantadores. Eu fico lembrando do Merlin, que adorava encantar crianças, encantar ratos com a sua flauta mágica. Não, eu não gosto disso, não. Eu não gosto de nada que encante tanto. O encantamento tem que ser uma ação progressiva e com bases para crescimento. Então, por exemplo, eu vou assistir uma aula de um grande mestre, de uma grande mestra. E a aula dessa pessoa é extraordinária. Então, eu me encanto num primeiro momento. No segundo momento, que é o mais importante, eu absorvo aquilo que está sendo passado. Porque senão encantamento só não dá. Eu vou sair da aula encantado e assim que eu tomar o primeiro copo d'água, eu perdi o encanto, porque eu já esqueci tudo. Então, tem espíritos que gostam de encantar. Fascinar para encantar. Então, eles amealham multidões em torno deles. Mas são pessoas, sabe, alfabetos, desalfabetizados. São doutrinados, mas não são orientados. Então, muitas vezes, na fascinação, as pessoas encantam o outro. E começam, não é com aquela coisa, aquela alegoria da infelicidade. Você é o máximo, você é a máxima, não sei o que. É isso que pode criar a vaidade naquela criatura. E é isso que o espírito obsessor quer. Que ele fique vaidoso para que ele sempre seja preso a fácil do obsessor. Vejam que coisa. Terrível, o que é isso? Então, ele faz com que as pessoas comecem a criar aquele volume de encantamentos. Você já ouviu falar no canto da sereia? Ela encanta com o canto dela. E o que ela te faz? Te faz um narciso. Para você morrer mergulhando no seu próprio retrato. Refletido em alguma coisa intransitória. Vejam vocês que sério que é isso. Não dá para ficar pensando muito nessa coisa do encantamento. Você é médium? Você é trabalhador? Trabalhadora. Faça seu trabalho com naturalidade. Sabe? Com naturalidade. Com expressões de ajuda. Sempre que você disser alguma coisa, que você realizar algum ato, você faça isso no objetivo de ajudar, no objetivo de informar, de acolher, de instruir e de curar. Porque é assim que Jesus fez conosco. Então, nós precisamos entender essas coisas que são básicas dentro da vida. Não vou dizer só no centro espírita, não, meu amigo, minha amiga. Em toda a sua vida, em todo o seu lugar. Onde você estiver. Você já viram aquelas pessoas que são muito aclamadas, né? Muito aclamadas. Se essa pessoa não tiver um consenso entre ele e Deus, entre ele e Jesus, ele pode se tornar esse vaidoso ambulante. Não é isso que a vida quer. Então, na vaidade, a obsessão, a fascinação acontece. Muito, muito, muito. O médium fascinado não acredita que o esteja enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. A ilusão pode mesmo ir até ao ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Então, aí que está. Há um entorpecimento no discernimento desses médiums fascinados. Ou dessas pessoas fascinadas. Então, elas são capazes de escrever a coisa mais ridícula e achar que é a coisa mais maravilhosa. Porque estão fascinados. Isso é um perigo. A gente vê isso muito em certos textos que chegam até nós, não só do movimento espírita, mas também de outras situações, em que você vê que são coisas retículas, primárias, mas que a pessoa se encanta com aquilo. Então, tem pessoas que querem, por exemplo, ser poetas, serem escritores, tem uma condição assim, e eles não têm aquele discernimento dele mesmo achar que o que ele produz ainda está longe daquilo que ele supõe que aconteceu. Aí ficam fascinados. Divulgam isso nas redes, né? E fazem com que as pessoas, querem fazer com que as pessoas o tenham como algo muito, muito superior. Então, são presas fáceis, né? Desses espíritos. Porque esses médiuns, ou essas pessoas, têm uma confiança cega no que eles dizem para eles. Então, eles acham que ninguém entende o valor deles. Ele acaba de escrever alguma coisa e fala assim, Ah, se as pessoas não gostarem, azar da pessoa, porque ela não está entendendo o meu valor. Ou o valor do que eu produzo. Isso é fascinação, tá, gente? A pessoa que vive, por exemplo, isso acontece muito na moda. Com todo respeito aos estilistas, né? Eu adoro ver uma roupa bonita, uma pessoa bem vestida, eu gosto muito de ver. Mas isso pode criar muita vaidade, muita fascinação. Se não houver um bom senso ali. Então, por exemplo, um estilista ou uma estilista que cria uma determinada roupa e ficou bonita naquele corpo, ele tem que ficar feliz. Olha, que bom que o meu trabalho foi útil. Não ficava angoliriando, né? Essas coisas aí. E a pessoa que veste aquela roupa, claro, ela está com um adereço, né? Não é ela. A roupa não é ela. Então, ela não pode ficar fascinada de que ela é aquilo que a roupa traduz para os olhos dos outros. Tipos, eu visto uma roupa muito boa, muito bonita, caiu bem. Que bom que eu estou bem vestido, bem vestida. Que bom. Mas eu fico pensando, né? Que a simplicidade deve estar sempre em primeiro plano. A simplicidade é que faz a beleza das coisas. Sabe? Aqui no movimento espírita, eu conheço muitas pessoas que já desencarnaram, né? Que eram pessoas totalmente simples. Coitadinhos, coitadinhas, eu sentia uma roupa tão simples para vestir, né? E chegavam lá no centro para fazer uma palestra. Eu presenciei isso. A beleza deles era tamanha que a roupa se iluminava. E já vi também pessoas chegarem, né? Moças bonitas, elegantes, charmosas, novas, fazendo palestra com aquele vestidinho. Tomara que caia. Ela ficava lá na frente, fazendo a palestra. Os olhares todos eram para onde? E ela fascinada, né? Que estava agradando com a palavra dela. Quando, na verdade, a palavra ainda era uma palavra de consolidação. Ela estava se consolidando enquanto expositora espírita. São essas coisas que o fascinado não aceita, né? Ele vai falar que você é retrógrado, que você perdeu no tempo, que você é conservador demais. Enfim, essas ideias que vão enganando as pessoas pela fascinação. E esses líderes, né? Esses ídolos que a gente estabelece aí, que são ídolos de barro, né? São pessoas que fazem absurdos e a gente aplaude. Falam absurdos e a gente aplaude. Aí a fascinação pega a plateia também. Então, o que esses espíritos fazem? Ele fascina o ídolo e fascina a plateia. Aí fica todo mundo vivendo um campo de ilusão. Quando termina aquilo? Se você for pegar a frequência síntese do momento, do evento, você vai ver que é tudo ilusão. É o campo de maia, como diziam os hindus. Você está no campo de maia da ilusão. Vejam que coisa que é isso. Você quer viver isso? Provavelmente não, né? Então tem que se cuidar. Se na obsessão simples, o obsessor não passa, seguidamente, de um inoportuno, como a gente estava comentando, né? Na fascinação, o espírito mostra-se perigosamente ardiloso, porquanto não pode operar a mudança e fazer-se escolhido, se não por meio da máscara que toma e de um falso aspecto de virtude. Geralmente, esses espíritos que são expert em fascinar alguém, eles fazem muito essa máscara de virtude, né? Então, passa para o médium desavisado, né? Que ele está tendo uma comunicação de um grande espírito, né? Virtuoso, daqueles, né? Das supremas cortes espirituais. Quando na verdade é um embusteiro. Então, é assim que o João, o evangelista, dizia, né? Veja tudo, ouça tudo, escolha aquilo que for melhor. Mas esse melhor não é o melhor para o seu entendimento. É o melhor dentro da lei de Deus. Só tem um jeito de não ficar fascinado, né, gente? É estar atento. Quem eu sou, de fato? Quais são os meus potenciais? O que é que eu busco para a minha organização psíquica ser melhor? O que é que eu faço? Aí entra leitura, filme, teatro, falácias, comunicações, buscas de conhecimentos. Então, esse deve ser um caminho válido. Porque se eu ficar entregue, né? As coisas da vida, né? Os jogos. Que agora eu vou, agora eu não vou. Vamos ver o que acontece. Vou esperar o próximo telefonema. O próximo aviso aqui na rede social. Então, isso aí pode ser perigoso. Eu levanto de manhã. Tem um dia definido, mais ou menos? E se alterar? Eu vou ter condições de saber que alterou? E eu vou não aceitar essa alteração? É preciso, meu amigo, minha amiga, gostar muito da gente. Amar-se muito. Por isso que o mestre Jesus, né? Disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para evitar essas fascinações. Eu estou fascinado. Fascinado. Às vezes você olha para uma pessoa, ela está vivendo no mundo da lua, totalmente fascinada. Nossa, agora encontrei meu guru. Agora sim. Sabe quem é o nosso verdadeiro guru? É o Cristo interno que todos trazemos em nós. Quando a gente busca esse Cristo interno, a fascinação provavelmente vai passar muito longe. Porque ela vai entender que não adianta. Que nós somos rocha forte. Onde o Cristo vai estabelecer a sua assembleia. Até o nosso próximo áudio.